É isso, Zuzi? É isso aí, Emi. Como é que você tá? Mas o Cabral tá na rua. Tá, não, não. Bem que você falou. É Sérgio o nome dele. Emílio, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Só pra lembrar que é Sérgio. Você tem que tomar cuidado com o que você fala aqui no programa. Tudo acontece. Ah, sabe? O Emílio... O Emílio canta a bola do negócio e acontece. Ele falou que ele ia ser solto, falou que ele ia ganhar. Falou que a gente ia ter que mover o dinheiro. Aí, ó. Falou do Cabral. Pai Emílio de Oxum. E falei do campeão também. É isso que eu ia falar. Você, parece-me, que disse... Clara evidência. É que Sam e Dana não acreditam... Não, a mãe de Côr em cima do Moro. Poderes paranormais. Eu não gosto de pessoas que não acreditam no cosmos. Nas forças. Na constelação. Na constelação. Pegasão. O Sam é... O Sam é o homem dos dados. Mas desalmado. Então ele tem lá... Dados sem alma. Você tem que dar dados pra ele. Por exemplo, um ouvinte me falou... No momento de clara evidência que eu tive aqui. O dia que o Segré veio... Sim, que teve a camisa meio Messi e meio... E trouxe a camisa. Que dia foi? Dia 17. Dia 17 de novembro. Portanto, já tinha a Copa? Mentalizei. 17 de novembro. Muito, muito, muito. Ah, vocês são... Eu posso assistir um jogo e não torcer pra ninguém. Sim. Só vê aí o espetáculo. Você vai lá, você vê... Jogaço. Você vê... Então, mas você torceu pra quem? Torcer pra gentilho. Ah, babaca. Babaca você. Babaca. A gente chama babaca. Você é muito babaca. Você é muito babaquinha. Você quer torcer pra empapé. Não torcer pra ninguém. Não, desculpa. Você não torce pra ninguém. Na verdade, eu torci exatamente pro resultado que foi. Ah, eu torci pro Messi. O cara merece. Eu tinha uma Copa do Mundo do cara. E eu falei que ele ia ganhar também. Falou dia 9 de novembro. Falei. Falou, tá aqui. Mas quando vem... Quando vem, vem. E eu mostro quando veio. Pode rodar o trechinho, por favor? Da tela. Rodando. Eu vou dizer uma coisa pra você. Aqui está o campeão do mundo. A minha esposa aqui fez... Eu não vou dizer qual é. Eu não vou dizer qual é. Por enquanto. Mas essa aqui, aqui está o campeão dessa Copa. Mesmar. Que vai ser muito desanimada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só errou que ia ser desanimada por causa do Rabin. Deixa eu falar. O Rabin foi a nossa grande alegria. E vou dizer mais pra vocês. Certo. Vou dizer mais pra vocês. Diga. Vocês estão falando muita bobagem. A asa, a asa do azar dessa Copa do Mundo foi o Pombo. O Pombo. O Pombo. Também acho. Não foi o Tite, não foi o Neymar, não foi o gol no... Ah, dois minutos, quatro minutos, vai fazer o gol, vai jogar no ataque. Não. Foi o Pombo. Foi. Porque o Pombo... Estava muito animado. Você conhece a história do Pombo? O rato voador. Eu não sei. Da Boêmia. Não, não. Da Boêmia. Você chegou a comprar uma vez. Você sabe onde era a Boêmia? Boêmia na Alemanha. O Pombo achou que era uma águia. Não, a Boêmia é a República Tcheca hoje. República Tcheca. Hoje é Boêmia, não? Onde tem a cerveja. Se você olhar a história do Pombo, o Pombo foi a grande azar do Brasil. Não devia ter dado... Achou que era uma águia. Até o Galvão fez o Pombo, bicho. É. Tá vendo? É aposentoso. Pode brincar com o Pombo. É, Pombo, não pode falar muito. Mas não... Eu não gosto do animal. Mas eu não torci pra Argentina, não. Não, torci. Argentina nunca. Mas, pô, os caras é estrela pra caramba também, aquele papel arrogante. Nunca. Falou mal pra caramba dos... Você pode muito bem não torcer pra ninguém. Bom, eu acho que o cara mereceu a última Copa dele, o Messi. A Argentina tá num momento terrível. A gente tem amigos lá como o Segré. Sim. E aí você tem a liberdade. Mas não torcer. Não é pra Argentina específica. Não torcer. Pô, é bonito. Vou mostrar até. Bom, só rapidamente. Jogão, jogão da hora. É bom que você fez uma introdução legal pro quadro. Hoje vai ter o Marcelo Van Hattem and atrações ocultas, que eu não vou falar agora, porque você vai descobrir ao longo do programa. Você torceu pra Argentina. Vai desbloquear. Não, você não sabe. Você sabe que Ruckerman, meu sobrenome, pode colocar Ruckerman, foi um dos grandes humoristas da Argentina e eu tenho familiares lá. O cara pega os nomes. É Ruckerman. Totalmente inventado isso. Você depois coloca no Google se tem um Ruckerman, que é Ruckerman, que não é famoso. Ruckerman na Argentina abre portas. E eu acho que o Messi mereceu. Não, mereceu, mas não precisa torcer. Mas não torcia, eu torci pro empate. Torceu, sim, senhor. Igual o Sami. Você torceu pra quem? O Sami fez uma previsão, que ia pros pênaltis. Eu fiz a previsão, que ia pros pênaltis. Não falei que ia ganhar. Não, eu falei que ia ganhar antes da Copa. Antes da Copa. O Brasil poderia ganhar. Tava entre esses dois. Mas ainda bem que ele empregou a Argentina. Só que o Pombo entrou, ferrou tudo, porra. Imagina que tristeza pegar na semifinal a Argentina. Não, mas é outro jogo, é clássico. Enfim. Bom, como você fez uma boa introdução pro quadro, eu vou direto pra esse assunto. Pode ser? Da Argentina. É lógico. É uma homenagem aos argentinos. Não, tem que fazer. Aos irmãos. Para a família Ruckerman. A Argentina foi campeã. Quem diria que os irmãos iam começar o Mundial tomando um belo de um sapé da Arábia Saudita. Todo mundo tava lá comemorando. Esse aqui ficou muito emocionante, Emílio. Um salve pro Galvão Bueno e pro narrador argentino. Não, não vai pôr, não. Vou colocar. Não, não vai colocar. Junto com o drone lá da Argentina, que são imagens lindas aqui. A gente tá uma audiência muito grande na Argentina. Mas não torcer pra Argentina. Chora, chora. Chora agora e ri depois, como diria Mano Brown. Vai lá. Muita emoção. Tá meio mal também. É o Galvão Bueno da Argentina. O fone é igual. Ele tá também só o caramelo. Tá igual o Zagaro. Ah, que bonito. Ele, o Roque. Aí, Roque. Traz o tri, Roque. Parece César e Paulinho. Ah, mas... Ó, que lindo. Isso aqui é bonito. Um abraço pra torcida argentina, que nos escuta em Buenos Aires, Mendoza. Não, mas torcer não. Parabéns. Dá o parabéns. É, é lindo isso aqui. Eu sei, mas só dá o parabéns. Parabéns, mas a gente é peito. Maradona. A gente é peito. A avuela, que a vovó, que igual a Paulinha, tem a avuela que foi destaque. É a Paulinha. É a vovó da Copa, a avuela. A Paulinha é a avuela da Argentina, que foi o... Foi o destaque. E não foi o pombo. Sim. Aí a gente foi. Mas o papelão ficou também por conta do goleiro da Argentina, o Martínez, que é um grande goleiro. Goleira. Grande goleira. Virou... Troféu, luva de ouro. Depois ele explicou por que que ele fez esse belo gesto. E o árabe deu uma manjada. Ele fez, Emílio, porque a torcida francesa estava enchendo o saco dele. Ele se arrependeu, obviamente, na frente do Sheik. Não foi... Faltou compostura, eu diria. O Sheik deu uma manjada. Mas eu queria chamar o Superman. O Superman fala com o gerente. É. É. Deu uma arrependida. O Superman, eu gostaria que você avaliasse. Se você entende um pouco de futebol, mas o Mbappé, ele não aceitou a derrota. E ele escondeu a taça na cueca. Queria que você analisasse se pode colocar a taça na cueca com você, Superman. Vai lá. É. Eu não... É estranho. É uma cena estranha que eu posso falar. Eu não sei porque... Como é que o cara fica excitado no meio do jogo? Sabe? Aqui, ele está comemorando, pô. É? É isso. É... É. Você sabe quanto que custa... Quanto que a Argentina... Engasgou. Não, não engasgou. O que ele quer que eu comente? Não, era rápido. Era só pra ver. Você ficou... Olá, colega. Ficou feliz com a taça. Entretamente. E é o negócio seguinte... Boca d'água. Ninguém estava jogando, obviamente, de graça. Certo. O campeão levou 42 milhões de Dodgers. Não é quase nada. 221 milhões de reais, Saminho. Mas pro time inteiro, comitivo... O vice levou 30 milhões. E o Brasil? Quanto que o Brasil levou? Um positivo. Mesmo perdendo. Nabo. 17 milhões. Olha. 89 milhões de dólares. Você não acha muito pra um time que não fez nada? Bom, tem uma discussão também. Como não fez nada, pô? Tá em 18 do mundo. Ah, você achou boa? Você torceu... Não vai torcer pra gente. Não, você torceu... Eu torci pro Brasil, mas jogou mal pra cacete. Perder da... É o pombo, porra. É o pombo, porra. O pombo não deu certo. Bom. É o pombo. Aquele outro também, aquele canarinho lá, aquele... Canarinho pistola. Aquilo lá também é um puta do negócio que dá azar, porra. Aquele canarinho dele. Tira essas porcaria. Deu 7 a 1. E goleiro tem que ser feio. É. Goleiro feio. Olha, olha. Isso aí também é um puta de um azar. Isso foi na Rússia, né? Isso é um puta do... É, lógico, porra. E pode reparar que você é um pássaro. Sempre um pássaro vai dado. O próprio pica-pau maluco. Vai lá, Azul. Cuidado com a seleção. É o seguinte... Enrola, não. O Willem Musk... Tá muito enrolãozinho. O Willem Musk, ele tá agora participando em enquetes no próprio Twitter, que ele é dono. E ele fez uma enquete, Superman, que é o seguinte... Você acha que ele deveria deixar o cargo do Twitter? Foi isso que ele perguntou pra turma. Vocês querem que ele saia do borde, como o Sam me fala? Sim. Da borda? Da borda. Você gosta da borda? Sair da borda. Então a turma quer que o Willem Musk não seja o gerente, o CEO do Twitter na própria enquete. E ele vai levar isso a sério. 57,5 querem que ele vaze. Saia. Então o Twitter vai ter um outro dono e ele promete cumprir essa promessa. Agora vamos para o que interessa. Mais uma gatinha arrependida. Você viu? Sério? Amigona de Samidana. É. Sério? Tem o mesmo cabelo. Ah, Mimí. Mimí. Mimí tem... Ah. Tem o mesmo cabelo ainda. Mimí que é aquela de três, pô. Atenção. Ai, Saminho. Atenção, atenção. Ah. Os gatinhos. Põe os gatinhos arrependidos. Tem uma seleção de gatinhos. Eu tenho vários amigos. Eu tenho vários amigos. Arrependidos. Cuequinhas brancas. Liberais gatinhos. Olha o gato gordo. Liberais gatinhos. Seleção dos gatinhos. A seleção dos gatinhos. Elas vão entrando. É uma seleção de gatinhos. É uma seleção de gatinhos liberais. Estão bem tristes com essa. Mas temos agora... Nós temos agora a Mimí. Por favor. Cadê a Mimí? Põe a Mimí. O que é a grande de três? Ela é o apelido dela. Quando o mercado cai 10% Petrobras, 11% Banco Brasil, tem razão o mercado financeiro. Porque o que está diante de nós? A incerteza. A volta, o risco da volta da ocupação política dos cargos de direção. De escolha de pessoas sem qualificação para os cargos. O que foi que a Lava Jato mostrou? É que cada diretoria da Petrobras era indicado por um partido político. E mesmo que fosse funcionário da própria Petrobras, era indicado por um partido. Então aquilo virava uma ilha. Cada diretoria era uma ilha. E ali ocorreram todas as irregularidades. Tanto ocorreram que o dinheiro voltou, gente. Então isso aí não dá para falar que não aconteceu. Aconteceu e foi um país politraumatizado que votou no governo Temer essa lei para proteger as empresas. Proteger as empresas por quê? Porque nós somos donos da empresa. Nós todos. Agora somos donos. Quem que é o dono? Me dá inchada, Adelar e Mimí. Cadê a inchada? Cadê a inchada? Mas pode se arrepender. A pergunta é, o gatinho, ele pode se arrepender? O gatinho se arrepende. Ele pode se arrepender. O gatinho está tão arrependido, meu amor. Tá tão arrependido. Onde é que estava essa turma? Oi? Onde é que estava essa turma dez anos atrás? O que vai rolar? Ó. Ó aqui, ó. Ó isso, Ami. Pega no cabo, bonitão. Aqui, ó. Nós vamos ter que trabalhar. Começa agora. Não vai ter férias, não. Já pega. Vamos ter que sustentar o Brasil. Vai ter Réveillon, vai ter nada, não. Meu querido Superman, eu. Agora, meu amigo. Vai ter que trabalhar pra sustentar o país e mais quatro. Isso. O Borgado vai ter que fazer muito show. Tem que pegar a inchada e pagar a conta. É. E o mais triste é que todos, todes que estavam no Lava Jato. Sim. Foram soltos. Inclusive, o Sérgio Cabral vai pra casa passar o seu querido Natal com a família. Isso. Uma bela apartamento no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele estava preso desde 2016 e o governador do Rio de Janeiro, esse governador, deve sair da cadeia porque o STF liberou. É. Olha o Cabral. Que situação, amigos. Lembra da festa do Guadalajara? Opa. E se bobear as joias. E se bobear vai ser ministro, viu? E vou dizer... Não, é que precisa sair de agora. É. A hora que sair vai ser ministro. É amigo, é companheiro. E você sabe de uma coisa? O que? É o confesso. É. É o confesso. Ele assumiu, né? É. Assumiu. É. Assumiu. Agora, o Gilmarzão é milhão. Ele tirou o bolsa... Vão Gilmar procurando ele lá. Cadê o Gilmar procurando? Cadê o Gilmar perdido em campo, amigo? O Gilmar, ele estava procurando. Ele falou, está faltando alguém aqui? Está faltando alguém aqui? Lembra? Vamos soltar. Quem está faltando ali? Aí encontrou esse momento. Cadê o Gilmar perdidaço lá? Vai ele, olha. Então, o Gilmar... Esse momento... Estava igual o Macron, sabe? Esse momento ele estava procurando. Não, ele estava pensando o que ele ia fazer. Sabe o que ele fez? Hã. Tirou o Bolsa Família do teto de gastos. Isso você sabe quando foi, né? Foi agora. Ontem à noite. Ontem à noite. Enquanto a turma estava comemorando a Copa... Enquanto vocês estavam torcendo para a Argentina. Tirou, meu amigo. É. Está perdido em campo. Estava pensando o que ele ia fazer com o Bolsa Família, mas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Já não está. Já não está. Já não está. É isso aí. Você vai viajar? Não sei. Talvez. Mas é o seguinte. Greve nos... Você vai viajar? Tem quando a tua viagem? Vai ter greve. Dia 19. Não, não. Já começou? Começou hoje. Começou. Como é que estão os aeroportos? Tem imagem dos aeroportos. Eu quero imagem dos aeroportos. Olha lá. Isso é gravado. Isso é um caos, Emílio. A gente tem umas imagens ali. Eu quero imagens de hoje. É. Foi planejado época de hoje. Então não é caos. Isso é normal, pô. Uma fila normal, né? Fila normal. Se você tiver o diamante, você passa na frente do Samidana. Vamos ver. Mas é por causa dos pilotos e comissários que teve início hoje, com pelo menos 19 voos atrasados pelo Brasil por volta das 8 horas, por determinação do Tribunal Superior do Trabalho. A greve pode atingir somente 10% dos funcionários. É hoje essa imagem? É isso aí. Puta merda. Tinha um caos aí. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso aqui no saguão, desde as 6 horas da manhã. A reivindicação aqui para melhorar o salário. Será que vai melhorar o salário? É um bom time para você fazer uma greve. É legal. É para o cara ficar desesperado. Os pilotos. É legal. Eles acharam bem na hora que está acabando o ano. A gente já está desesperado. E só tem um homem no país que nos representa, que é o craque Neto. O Neto sempre deixa uma mensagem para você, que está aí desesperado. Para você, que torceu para a Argentina como eu. Vai lá, Netão. Pode dar o salário. Parabéns, Tite. Parabéns. Você deve estar assistindo o jogo, né? Aí, Neymar, jogando pôquer. Aí, Ronaldo, comendo ouro. Pepita de ouro. E o Messi, campeão do mundo. 35 anos. Depou. Ele está vendo o jogo. Ele está vendo o jogo. Montiel batendo pênalti. E vocês, levando cabeleireiro, pintando o cabeleireiro de loiro. Tinha que ter pintado o cabelo do c***. Essa que é a verdade. E o Mbappé, que jogou uma bola e fez quatro gols. Quatro gols. Quatro gols ele fez. A França perde, vai para a vista do campeonato. Boa, Natão. Está tudo certo. Mas mostrou que o futebol é desse tipo de gente. É desse tipo de jogador. É esse tipo de gente que a gente quer no futebol brasileiro. Um João Paulo no gol da seleção. Não, Alisson. Foi três bolas no gol. Toma três gols. Está certo. Tem que pintar o cabelo na toba. Obrigado, Neto. Sensacional a sua participação. Um abraço, Neto. Fala com o coração, Neto. Mas é que ele faz isso depois do jogo, quando acaba. Ele está muito nervoso. Ele podia esperar um pouquinho. O Neto é muito gente fina. Muito. Um abração para o Neto, para o craque Neto. E colando aqui nas informações, ele que tem um destaque aí, presenteou a nossa equipe aí com belos panetones da Companhag. O Samy Dana. Nossa. Para mim não ganhei, mas acho que o Delari ganha e você também. É isso? Para a equipe. É. Para a equipe. Para os líderes da equipe. É isso aí, Samy. Ele escolhe certo. Então agora... Melhor que o Tite. Acabou já? Acabou no time. Acabou curtinho hoje. Hoje é para ficar gostoso. Hoje é para não cansar. Não cansar. Você cansou muito torcendo para a Argentina? Eu torci. Eu cansei demais. Fiquei muito alcoolizado com o meu sugo.